Salve, Dona e Rony Minha mão foi por me enganar Foi por entender que o amor não pode haver Sem compreensão, a desunião Tende aparecer e aí está O que aconteceu, você destruiu O que era ser você Você entrou na minha vida, usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando você vem assim E de mim Dos erros que tanto existe Chupa o prazer pra vingança de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisar pode me procurar Lá 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 L Sem compreensão, a desunião tem de aparecer E daí está o que aconteceu Você destruiu o que era seu Você, você entrou na minha vida, usou e abusou Fez o que quis e agora se desespera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim e assim Quem sabe essa mágoa passando você, quem assim redimir Dos erros que tanto insistiu por prazer, pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor, então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Eu falei pra você Se precisa pode me procurar Lá, 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 Obrigado.